Olá amigos do meu canal no YouTube, neste vídeo apresentarei uma forma bem interessante da gente calcular as raízes de uma equação do segundo grau através de soma e produto. Temos aqui uma equação genérica de segundo grau. Ax ao quadrado mais bx mais c com a, b e c reais, a diferente de zero. Nós desejamos determinar as raízes dessa equação. Nós já sabemos que as raízes se relacionam com os coeficientes através de duas fórmulas. A soma das raízes é menos b sobre a e o produto das raízes é c sobre a. Como todo número dividido por 1 é ele mesmo, no caso desse a ser igual a 1, a soma das raízes fica sendo só menos b e o produto das raízes fica sendo só c, no caso do a ser 1. O problema é que muitas vezes o a não é 1. Então a gente acaba ficando aqui com uma fração mesmo. E determinar dois números cuja soma seja uma fração e que o produto seja outra fração aqui pode ser um tanto quanto trabalhoso. Mesmo assim, existe uma maneira interessante da gente manipular aqui essas duas expressões de tal sorte que aí a gente tem que determinar dois números cuja soma seja menos b e que o produto seja a vezes c. Aí acaba sendo mais fácil da gente deduzir esses dois números e consequentemente as raízes. Eu vou explicar melhor. Nessa primeira relação aqui, se você multiplicar todo mundo por a, o que você vai ter? AX1 mais AX2 igual a menos b. E nessa daqui, se você multiplicar, passar esse a que está dividindo, multiplicando, você vai ter o que? AX1 vezes AX2 igual a c. Se eu multiplicar por a dos dois lados, eu posso organizar assim. AX1 vezes AX2 igual a A vezes c. Olhe para essas duas relações. A gente vai se basear nelas para encontrar as raízes dessa equação do segundo grau pela soma e produto. Só que não pela soma e produto das raízes, mas pela soma e produto das raízes multiplicadas por A. Como assim, professor? Aqui você tem AX1 mais AX2. Isso dá menos b. E aqui você tem AX1 vezes AX2. Isso dá A vezes c. Então, a gente vai descobrir dois números, cuja soma seja o oposto do b, e dois números, esses mesmos dois aqui, cujo produto seja A vezes c. Quando a gente encontrar esses números, basta a gente dividir por A, que aí a gente vai determinar a raiz. Você vai entender melhor nos exemplos. Vamos lá. Essa equação aqui, 2X² menos 7X mais 3 igual a zero. Resolver através da soma e produto das raízes, ia ficar ruim, porque você ia ter dois números cuja soma seria 7 meios e cujo produto seria 3 meios. Isso poderia ser chato de você determinar. Mas, a gente não vai resolver pela soma e produto das raízes, não. A gente vai resolver pela soma e produto das raízes multiplicadas por A. A gente já viu que AX1 mais AX2 é igual a menos b. E a gente viu que AX1 vezes AX2 é igual a A vezes c. É isso que a gente vai utilizar. Eu quero dois números cuja soma seja o oposto do b. Então, eu quero dois números cuja soma seja quanto? 7. E eu quero dois números cujo produto seja A vezes c. Então, 2 vezes 3, 6. Quais são esses números cuja soma é 7 e o produto é 6? Professor, esses números são 6 e 1. 6 mais 1 é 7. 6 vezes 1 é 6. Então, esses números aqui são o AX1 e o AX2. Então, para eu determinar o X1 e o X2, eu ainda vou ter que dividir por A. Tipo, esse cara aqui, digamos, ele é o AX1. E esse aqui é o AX2. Para encontrar as raízes, basta dividir por A. O A vale 2? Então, você tem 6 dividido por 2, 3. E 1 dividido por 2, 1 meio. Então, essas aqui são as raízes dessa equação do segundo grau. Sem você fazer delta nem nada. Não é através só de soma e produto. Vamos fazer mais uma. Você tem aqui 3X² menos 5X mais 2 igual a 0. A gente vai determinar as raízes. Determinando primeiro AX1 mais AX2, que isso deve dar menos B. E AX1 vezes AX2, isso deve dar AC. Então, dois números cuja soma seja o oposto do B. Então, dois números cuja soma seja o oposto de menos 5. Dois números cuja soma seja 5. E dois números cuja soma seja A vezes C. Ou seja, 3 vezes 2, 6. Dois números que somados dá 5, que multiplicados dá 6. Esses números são 2 e 3. Então, o 2, digamos, é o AX1. E o 3 é o AX2. Ao dividir por A, você encontra cada uma das raízes. Então, como o A vale 3, as raízes vão ser 2 dividido por 3, então 2 terços. E 3 dividido por 3, 1. Dois terços e 1 são as raízes, as soluções, dessa equação de segundo grau. Você pode conferir utilizando o discriminante, por exemplo, para você ver. No próximo exemplo, eu não vou mais escrever essa parte aqui. Eu vou fazer só diretamente, para você ver como pode ser bem mais fácil quando você entende esse procedimento. Vamos fazer agora com essa equação aqui. 4X² menos 1X mais 7 igual a 0. Vamos fazer de maneira mais rápida agora. Eu quero dois números cuja soma seja 11, que é o oposto do B. E cujo produto seja 4 vezes 7, que o produto seja 28. Ora, dois números que a soma seja 11 e o produto seja 28. Esses números são quais? 4 e 7. Então, as raízes vão ser quais? É só você pegar esses dois números e dividir pelo A. Então, 4 dividido por 4, 1. E 7 dividido por 4, 7 quartos. Então, essas são as soluções. As raízes dessa equação de segundo grau, sem que você tenha que fazer o delta e tudo mais. Só usando essa técnica que eu estou explicando aqui. Vou fazer mais um. Temos agora essa equação. Para resolver essa equação, a gente pode utilizar o mesmo método. A gente vai procurar dois números cuja soma seja o oposto do B. Então, como eu tenho esse menos, a gente vai pegar só com mais. Dois números cuja soma seja pi ao quadrado mais 1. E cujo produto seja A vezes C. Então, vai ser pi vezes pi, pi ao quadrado. Quais são dois números que somados dá 1 mais pi ao quadrado e multiplicados dá só pi ao quadrado? Esses números claramente são quem? Pi ao quadrado e 1. A soma deles dá 1 mais pi ao quadrado e o produto deles dá pi ao quadrado. Então, as raízes... Esses caras são quem? O AX1 e o AX2. Para descobrir as raízes, basta dividir cada um por A. Dividindo pi ao quadrado por pi, que é o valor de A, vai ficar só pi mesmo. E dividindo 1 por pi, você vai ter 1 sobre pi. Você pode conferir que essas são as raízes dessa equação utilizando delta. Mas, é bem interessante conhecer essa forma tão prática de você resolver uma equação de segundo grau de forma tão simples. É isso.